Estão a morder? Só os mosquitos. Olá, meninas. Ravi, porquê que tens um colete salva-vidas debaixo da camisola? Quero apreciar a alegria de parecer musculado. Oh, vejam! É uma garrafa com uma mensagem. Espero que seja um mapa do tesouro. Espero que seja um pós-ter assinado do Chris Pratt. Espero que seja reciclável. Que foi? Dez cêntimos a dinheiro. Detida contra a minha vontade. Enviem ajuda. Temos de fazer alguma coisa. Zuri, encontramos uma mensagem de alguém que está prisioneiro. Sim, é minha. Atirei-se para o lago no primeiro dia do acampamento depois de encontrar um dente de castor no meu prato, percebes? Acampamento Kikiwaka Novos episódios no Disney Channel Seja por�cola O resg», da 댓 Estanda o IP Mandata o sinais